Música Ei! Vocês querem parar com isso? Aminão, sossega meu amor, seu pai tá chegando. Essa é a nossa primeira chance de encontrar o pai de vocês, né? Desde que... Filiabo se foi. Se comportem. Mãe! A cama tá elegante, meu filho. Achei que não fosse chegar pro banquete a gente. Eu sempre chego a tempo. Cadê a Mikau? Fica à vontade, seu Mifibossete. Eu vou ficar se você parar de me chamar de senhor. Música Você deve ser o Mifibossete. Sim, sou eu. Meu nome é Agite, eu sou esposa do Rei Davi. E essas são as esposas, os filhos e a filha dele. Música 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 Já podemos nos sentar. Música 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 Onde está, Mikau? Ela não estava se sentindo bem. A gente achou melhor deixar ela descansando. Música Música Sim, sim, meu rei. Eu queria ter trazido meu filho pra lhe apresentar. Mas como ele estava dormindo, eu preferi deixar ele no quarto. Música Música Não. Então, o que você tem? Eu também senti muito a sua falta, meu filho. Aliás, eu senti falta de todos os meus filhos. Eu também senti falta de todos os filhos. Eu também senti falta de todos os filhos.